Mais uma vez volto a convidar todos aqueles que me estão a escutar visitem Santarém em qualquer altura do ano, mas de uma forma muito particular entre 15 e 19 de março, durante as festas de São José. As festas de São José estão de volta à capital do Ribatejo. Durante cinco dias o campo infante da Câmara vai ser palco de vários espetáculos musicais enquanto a gastronomia ribatejana dá a conhecer as iguarias da região. O reconhecimento destas festas faz frente à atual crise não sendo difícil conseguir os apoios financeiros necessários. Não é neste momento a empresa Cultura, ou melhor, a Câmara Municipal de Santarém através da empresa Cultura que se preocupa a procurar quem queira participar isto e estou a falar a nível de restaurantes, a nível de patrocinadores, a nível de expositores neste momento com o nível e o reconhecimento que estas festas já atingiram temos é que fazer alguma seleção naqueles que nos procuram. A novidade está no facto da animação ser diferente. Procuramos diversificar a animação. Agora, a estrutura, ao fim e ao cabo, o esqueleto da festa é exatamente o mesmo daquilo do ano passado. Atuações de arranjos folclóricos do Conselho de Santarém Ciganos de Ouro O show da Popota Os homens da luta e o concerto de David Carreira são algumas das atrações Também a Tauro Maquia promete atrair muitos aficionados. É com certeza que também vamos ter uma assistência muito razoável uma vez que o espetáculo se prevê que seja agradável a todos. Um sertão que reúne música, gastronomia e Tauro Maquia dando a conhecer o que o Rio Bates tem de melhor. Tauro Maquia